Mafa Gafo E pra você aí que tá totalmente desavisado e tá comprando o Mafa Gafo, por exemplo, pra fazer trade, eu tô vendo umas compras bem grandes aqui, cara, ultimamente, olha, 2 mil dólares, meu Deus, enfim, cara, pra você que tá totalmente desavisado e tá querendo comprar o Mafa pra fazer trade, se liga só, cara, o Mafa está com uma taxa de venda de 46%, eles já avisaram, né, lá no Telegram oficial, que essa taxa vai diminuindo ao longo dos dias, né, vai ser 5% que eles vão diminuir ao longo dos dias, isso iria se iniciar hoje, mas até então não começou nada, tá, Se você ver qualquer venda dessas aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, pera aí, pega essa venda de 50 dólares, por exemplo, se a gente entrar aqui, a gente tá vendo, o cara que fez 50 dólares aqui, na verdade, ele vendeu quase 70 tokens, né, pagou 31 de taxa e só sobrou 37 na mão dele, então ele acabou fazendo somente 50 dólares, então assim, a taxa ainda está bem alta e não diminuiu 5% dos 46, tá, mas eles já falaram que vai se iniciar hoje, vamos ver se isso realmente vai acontecer. E Yuri, você acha que vale a pena, né, a gente comprar o Mafa agora pra fazer um trade? Cara, pra fazer um trade, não valeria a pena você comprar agora, nem se a taxa tivesse 0%, né, meu querido, olha só como o preço está esticado, sem pullback nenhum, já falei várias vezes, se você for comprar algum artigo, espera um respiro bonitinho pra você conseguir fazer uma compra um pouquinho melhor, tá, então o melhor momento ali, pra você se posicionar, seria caso, né, ele voltasse a testar esse topo anterior, que tá por volta aqui, ó, dos 80 cents, tá, se você for botar uma linha aqui, eu já tinha visto na casa, né, o preço, por isso que eu já tô falando que é 80 cents, mas vamos lá, se você botar uma linha, tá aqui, ó, tá 79, é por aqui, tá, mas como eu sempre falo pra você arredondar, seria por volta dos 80 cents. Yuri, então se ele voltar aqui, a gente pode fazer a compra? Não, cara, não é sair comprando que nem maluco, tem que ver se a taxa, né, do ativo já foi ajustada, porque, cara, não vale a pena, sendo sincero, tá, não vale a pena comprar nem se estivesse lá com 20% de taxa, é muita taxa, cara, pô, tu vai entrar no ativo já perdendo 20%, porque, pô, você vai ter que esperar se valorizar mais de 20% pra conseguir ganhar alguma coisa, então, pelo amor de Deus, cara, não faça esse tipo de entrada em um ativo que está com uma taxa muito alta. Ah, Yuri, eu quero entrar pra jogar, aí é outro esquema, cara, porque é como se fosse um hold, né, você vai comprar agora pra começar a sacar, sei lá, daqui a duas semanas, três, então você já tem que fazer um outro tipo de análise, né, provavelmente a taxa não vai te afetar tanto quanto, né, pra uma pessoa que quer fazer um tradezinho, de comprar agora pra vender, sei lá, amanhã, depois da manhã, o cara não vai conseguir fazer isso, porque o cara vai ficar travado pela taxa, tá, então cuidado com esse tipo de trade, caso você queira, né, comprar o Mafagafo pra fazer um tradezinho. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte também, cara, olha só, a liquidez do ativo, né, já está muito inflada, rapaziada, esse negócio de travar, né, a venda, acabou que inflou demais, né, a liquidez do ativo, então, assim, eles são meio que obrigados, né, a fazer esse negócio de ir liberando de 5% ao dia, porque, cara, se eles fazem a liberação de um dia pro outro, você com certeza ia ver um derretimento no gráfico, a galera ia vender isso aqui em massa, tá, Ah, Iro, você acha que ia zerar? Não, zerar não, pelo amor de Deus, mas você ia ver uma venda absurda, já pensou, se eles anunciam hoje, por exemplo, ah, a taxa vai voltar pra 7%, nossa, o que ia ter de gente vendendo isso aqui, ia ser um absurdo, então eles vão acabar, né, liberando ali gradativamente ao longo dos dias em 5%, isso aí foi uma ideia bem interessante, na minha opinião, mas que também acho que não vai impedir de rolar aí uma correção bem forte nos próximos dias, tá, isso aqui é bem lógico, eu não preciso ser analista, eu não preciso ser profissional pra entender que isso aqui vai ter uma correção bem severa conforme, né, a taxa de venda for diminuindo, tá, rapaziada, isso aí todo mundo sabe, então você pode aguardar que nos próximos dias, por mais que esteja subindo bastante por causa do hype absurdo, vai ter uma correção bem forte também, tá, até porque tem muita gente querendo executar lucro, então não tem nem como a gente, né, ficar julgando aqui o próximo, certo? Então, cara, a minha opinião com relação ao ativo é essa, tá, não vale a pena a gente comprar o ativo nesse exato momento, porque a taxa tá gigantesca, se a taxa voltar pra 7%, aí você pode começar, né, a ver uns pontos de compra, como eu falei, né, pullback em topo anterior, pode olhar aqui a regiãozinha do 80 centes, aí ele chegou aqui, ele não respeitou, ele rompeu, olha a regiãozinha do topo anterior, que é por volta dos 60, vai vendo ali alguma regiãozinha que ele possa ter algum tipo de rejeição pra você fazer uma comprinha, tá? Lembrando, cara, aqui, só pra deixar uma coisa bem clara, até quando a taxa, né, era só de 7%, eu já achava uma taxa altíssima pra fazer trade, porque eu não tô acostumado, cara, em comprar ativo com uma taxa dessa, gente, é muita coisa, cara, é muita coisa mesmo, tá, eu já mostrei aqui, né, alguns trades, pô, o trade que eu faço, cara, é de 5%, 6%, 4%, é trade com uma porcentagem muito baixa, então pra mim não vale a pena, e lembrando, né, eu só compro ativos ali que eu sei que eu vou segurar ao longo dos anos, né, se o trade, caso, né, venha a dar errado, eu vou fazer um holdzinho, vou montar a posição e tudo mais, então, cara, a porcentagem ali pouca, né, que eu normalmente pego, é essencial pro meu tipo de trade, pro jeito que eu trabalho, entendeu? Então, assim, é claro que 7% de taxa, na minha opinião, já era muito alta, não valia a pena, de jeito nenhum, pra eu adquirir o ativo, então agora que tá 46%, é claro que eu nunca vou falar pra vocês comprar esse tipo de ativo para fazer um trade nesse exato momento, mas depois, quando abaixar, né, caso seja do interesse de vocês, vocês podem encontrar, como eu falei, né, os pontinhos bonitinhos aqui, ó, pra compra, tá? Fica de olho nisso, cara, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro dessa novela, cara, eu tô doido pra ver, cara, porque realmente, né, esse, como eu falei, né, essa liquidez inflada do jeito que dá, tá? Eu quero ver o que que vai acontecer, né, conforme for rolando toda essa liberação das taxas de venda, beleza? Cara, o vídeo de hoje é somente sobre isso, tá bom, meu querido? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, um abração, valeu, tchau, tchau! E aí